Oi gente, o vídeo de hoje é sobre essa panela de pressão elétrica da marca Fun Kitchen Então, esse é o modelo que nós compramos em 2016 E esse é o que nós compramos esse ano, junho de 2020, pra minha mãe Quando eu descobri que existia uma panela de pressão que não fazia barulho Eu fiquei louca pra comprar uma Eu fiquei muito, muito doida Porque se tem uma coisa que me incomodava muito Era o barulho da panela de pressão Mas era muito, muito incomodava demais Então, quando eu descobri que existia uma panela que não fazia barulho Eu fui lá e comprei E foi um investimento maravilhoso Eu amo, amo, amo essa panela Então, a minha opinião é essa Vale sim, com certeza, comprar Assim, além do feijão, que era o meu maior propósito, né? Pra cozinhar na panela O arroz foi o que mais me surpreendeu Eu faço arroz nela e é perfeito Porque sai em 10 minutos Um arroz bem gostoso E assim, é muito, muito prático Eu gostei demais Além do feijão, né? De cozinhar lá e não fazer barulho nenhum O arroz fica ótimo também Se você quer fazer um almoço ali rapidinho Tá com pressa, é ideal Eu recomendo, ó, de olhos fechados Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha panela de pressão hoje Em 2020 Ela praticamente tá 100% Apenas assim, ela tem esse fundo aqui Que eu não sei se vai dar pra ver Que é do feijão Eu não lavo com esponja Só a mesma parte lisa da bucha, né? Eu nunca lavei com bombril Então, pra não tirar nessa parte preta E aqui, mesma coisa Olha, assim, tá usada, né? Lógica Então, agora nós vamos ver em detalhes o modelo novo A panela tem capacidade para 4 litros Ela vem com um bol Um copinho de plástico para medir o alimento e a água Vem com essa colher também de plástico Pois não é indicado usar qualquer outro material para mexer a panela E vem também com esse reservatório de condensação Eu não sei a funcionalidade dessa peça Olhei o manual, mas continuei sem entender a função dela Se alguém souber, por favor, me fala nos comentários Que eu vou ficar muito feliz E o cabo para ligá-la É sobre os alimentos que podem ser feitos nela O que eu mais fiz, como eu falei, né? Foi feijão O arroz Fiz legumes Cenoura cozida Batatinha cozida Sopa Eu vou mostrar para vocês o preparo de alguns alimentos Para vocês verem, confirmarem Que ela não faz nenhum barulho E os alimentos ficam muito bons Como falei, vou preparar o feijão e o arroz para vocês conferirem O arroz eu faço da seguinte forma Para um copinho de arroz é necessário dois copinhos de água Coloca um fio de óleo Um pouquinho de tempero, sal e alho E depois coloca o arroz lavado Aguardo ele dar uma esquentada E então acrescento a água Fecho a panela Girando a tampa no sentido anti-horário Até ouvir o som da trava Depois escolha a função arroz E prontinho Só aguardar os 10 minutinhos de cozimento Tentem ouvir o som que ela faz Zero barulho pessoal Para retirar a pressão Gire o pino da válvula para o módulo liberar E aguarde sair toda a pressão Feito isso A tampa irá se destravar Permitindo que você possa retirá-la Prontinho Você já tem um arroz bem saboroso E feito em 10 minutinhos Agora vamos fazer o feijão É só lavá-lo Colocar na panela Acrescentar água Fecha a panela girando a tampa Do sentido anti-horário Até ouvir o som da trava Escolha a função feijão E prontinho Só aguardar o cozimento De 40 minutos Tentem ouvir novamente o som que ela faz Nenhum É muito bom E é esse o processo Tranquilo, seguro e silencioso Mas eu não usei ela Para fazer a fritura da carne Quando eu fiz a carne cozida Eu fritei a carne antes E só depois transferi para a panela Para que ela cozinhasse Eu preferi assim Porque eu acho que Para fritar nela Demora demais E ela não vai ficar com aquela cor De frita Sabe? Fica meio esbranquiçada Assim Eu não gostei muito não Então assim Eu usei mais para essas funções Fica meio esbranquiçada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então sim, na minha opinião, o único ponto negativo da panela elétrica de pressão é o custo, mas com certeza vale todo investimento. Porque, como eu falei, a questão de segurança é muito mais segura do que a panela de pressão tradicional. A questão do timer, né? Você programa o alimento ali, ele vai desligar naquele momento, não corre o risco de queimar. Ah, você esquecer pra uma aventura esquecer, ele não vai queimar, ela tem um prazo pra desligar. E assim, pra mim, o principal motivo foi o barulho. Zero barulho. Então, compensa sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Se vocês estavam na dúvida, se compram ou não compram uma panela de pressão elétrica, essa é a minha opinião. Eu acho que sim, vale muito o investimento, é muito boa, ela é prática, segura, silenciosa. Então, eu recomendo sim, com certeza. Eu espero ter contribuído. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.